Vamos voltar com a Natália, então, que ela vai falar agora como que é o trabalho da Polícia Científica nesse caso. Natália, conta pra gente. Pois é, Nayara, a Polícia Científica já esteve aqui ontem, hoje voltaram novamente e, claro, a expectativa é que o trabalho deles, pelo menos, finalize hoje. Mas a gente sabe, como a gente já falou, que é um trabalho muito delicado, muito minucioso, exige ali critérios importantíssimos, um olhar muito aguçado. Eu vou conversar aqui com o Celso Souza, ele é perito criminal, estava me contando aqui como é que está sendo esse trabalho. Celso, eu vou te pedir pra me contar um pouco do que foi feito aqui ontem, até onde vocês conseguiram ir, o que vocês já conseguiram observar. Bom dia. Bom dia. O que foi feito ontem? Ontem a gente fez uma vistoria geral no prédio, tá certo? Nós verificamos onde os danos foram maiores. A gente deu conta de identificar as salas onde o incêndio foi mais severo, né? E agora a gente tá tentando determinar o local exato onde esse incêndio se iniciou, pra gente, sabendo a região, a sala onde se iniciou, a gente focar as nossas buscas naquele ponto, pra gente ver se a gente encontra o fato que gerou o incêndio inicialmente, né? E também procurar quais foram os fatores que contribuíram pra que esse incêndio não fosse finalizado logo no início dele, né? Então, assim, é um trabalho que a gente realmente precisa fazer, como você falou, né? Com muita minúcia, com muita cautela. E a gente espera que a gente consiga determinar essa causa. Vocês dependem de informações de alguém, por exemplo, corpo de bombeiros, de saber o que foi feito? Você tava me dizendo que o trabalho dos bombeiros aqui foi um trabalho excelente, de combate às chamas, enfim, de manter a estrutura do prédio, enfim. Vocês dependem de informações de alguém, dessas informações, pra completar o laudo de vocês? Olha, nesse aspecto, a população às vezes não sabe, mas a parte de segurança pública no estado de Goiás, a gente tem um sistema integrado, né, chamado RAI, que todo mundo que trabalha em qualquer local de crime, certo? Ou qualquer ocorrência que a segurança pública atenda, inclusive até mesmo o pessoal do SAMU, eles preenchem esse RAI. Então, todas as informações que eu preciso do corpo de bombeiros estão nesse RAI, tá certo? A ação que, por exemplo, não teve, mas vamos supor que se no momento a polícia militar tivesse isolado aqui o local, então você ia lá também, eles iam falar assim, olha, a polícia militar isolou o local através das viaturas tais, tais, tais. Os bombeiros, eles falam lá no RAI quais foram as viaturas, de que tipo eram as viaturas, então se era um caminhão tanque, se era um caminhão de comando, se era um caminhão de escada, entendeu? Tem tudo isso, eles falam quantos litros de água que eles utilizaram, qual foi o meio de combate. Além disso, a polícia tech-científica, a gente tem um relacionamento muito estreito com os bombeiros, né, pra troca de experiência e informações, então, assim, a gente, nesse aspecto, a gente não fica sem informação. Ô Celso, e esse relatório que vocês emitem, esse laudo de vocês, ele serve pra quê? Eu sei que vocês analisam também, por exemplo, se esse incêndio foi criminoso, se foi alguém que colocou fogo lá, ou se foi uma pane, por exemplo, na energia elétrica, que também há essa suspeita, enfim. Com o relatório pronto, o que esse relatório, pra que esse relatório serve, no que ele ajuda? É, a polícia técnico-científica, a gente vai municiar, tá certo, a polícia civil com informações de materialidade do incêndio, tá certo? E a polícia civil, se for o caso, vai instaurar um inquérito e promover uma ação. Mas, assim, de forma mais ampla, o incêndio, a lógica dele, ela é um pouco invertida. Por quê? Quando você pega um indivíduo que foi assassinado em via pública, tá certo? Alguém foi lá, deu um tiro no cara, ele morreu. Ali é um crime, certo? Então, quando a polícia técnico-científica chega, ela sabe que ali houve um crime. Os incêndios, não. A gente chega pra ter certeza que não foi crime, tá certo? Então, a gente, a princípio, quando a gente começa, a gente não sabe se houve ou não houve crime. Então, na verdade, essa investigação é pra gente separar se isso daqui realmente foi um crime, foi alguém que intencionalmente foi lá e queria provocar algum dano ao shopping e tentou colocar, e colocou fogo. Ou se realmente foi uma fatalidade, alguém que deixou alguma coisa ligada, tá certo? A gente tenta separar isso pra saber se houve ou não houve crime e, se houve, que a gente possa ir atrás dos responsáveis por isso. Uma última pergunta. A expectativa é de que o seu trabalho seja finalizado hoje, o trabalho da Peri. É, a gente espera muito isso. Porém, como eu já te falei também, os locais de incêndio são locais muito complexos, tá certo? Porque o que que acontece? Quando você tem uma batida de carro, por exemplo, né, tudo bem, os carros, eles estão lá no local de repouso, você tem marca de frenagem no solo, você sabe mais ou menos o que que aconteceu, né? Aqui não. Aqui, o que que acontece? No momento em que o incêndio começou, o estado das coisas eram... Conforme o incêndio vai evoluindo, um pedaço de teto cai em cima, então, aquele vestígio que é importante pra mim, ele ficou embaixo, então, a gente vem pra cavar também, pra procurar isso, pra ver se a gente acha esses vestígios. Então, o estado inicial das coisas em incêndios, ele é muito alterado. Por isso, eu não dou conta de te precisar se a gente vai demorar ainda um dia mais, dois, uma semana. Eu sei, realmente é muito difícil. Parabéns pelo trabalho, porque eu sei que realmente é muito delicado. Boa sorte pra que realmente acabe o quanto antes. Nayara, eu volto com você. Obrigada, Natália, pelas informações aí. E obrigada também o representante da Polícia Técnica.